É, gente, já são meio-dia aqui e eu tô amanhã inteiro esperando e tudo mais. Porém, não lançou ainda os eventos, cara. É, gente, infelizmente não lançou nenhum dos eventos ainda. Tá pra lançar, não sei que hora. Às vezes pode ser hoje, 9 horas da noite. Ainda tem tempo. Mas antes que falam, o que é clickbait, a parada da Gapsugas e tudo mais, a gente vai reagir aqui a um vídeo do Geronane, que é youtuber lá da gringa. Vocês vão ver o que tem no evento que ele mostrou pra gente aqui, tá? Então bora que bora reagir. Tô aguardando evento, tô aqui, tô, tô na empolga. Eu não tenho certeza se já vem o Hapsugas nesses eventos já, tá ligado? Vamos ver. Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês que vai bugar a mente de todo mundo. Dá muito like nesse vídeo pra ele chegar ao máximo de pessoas possíveis. Vamos lá, gente. Não tem clickbait aqui não, tá? Bora ver os eventos que vai lançar aqui, ó. É no canal do Geronane. Olha isso. Caraca. Mano, olha isso, velho. Uma tesoura, cara. Uma tesoura do dragão, velho. Que da hora. Olha o Shadow, né? Eu já tenho esse patch, então graças a Deus eu não vou precisar ficar girando muito aí e tudo mais. Então o patch não liga. É mais a tesoura que eu queria, mas, né? É, se tiver Hapsugas eu não vou... Eu não vou ficar gastando nisso, galera. Desculpa. Mano, ó. Evento Pixel. Uh, legal, ó. Não tem Hapsugas aí, tá, gente? Tá vendo que não tem Hapsugas, tá? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Calma. Isso aí é com chave, né? Legal. Agora que é a parada. Ah, gente. O que que tem aqui, meu povo? O que que tem aqui, meu povo? Hapsugas level 3 na Blind Box. Mano, tipo... Velho, olha isso. Um Hapsugas aqui, tá? Literalmente, outro Hapsugas ali em cima, né? Então já são dois Hapsugas e três Hapsugas, porque aqui embaixo tem outro Hapsugas, cara. Então, possivelmente, o Black Man Go vai dar três Hapsugas level 3 em um próximo evento chamado Blind Box, mano. E, velho, tipo assim, galera, eu tô tentando dar uma olhada aqui, tá? Vamos passar o vídeo aqui, vamos fazer uma conta simples, tá bom? Abrir a calculadora junto com vocês aqui, tá, gente? Vou colocar num lado aqui pra gente ver juntinho, ó. 59 G3 mais 1.999, tá? E mais 499 G3. São 2.557 G3 pra gente participar do evento, se eu não tiver errado, tá? E ali eles mostram o valor, mais ou menos, que seria do item, ó. De 70 a 500 G3, de 3.900 G3, de 600 a 3.000 G3. Então, cara, compensa muito. Tem uma dica muito importante. Usa meu código de apoiador GSTAR do Sr. Pedro. É Sr. Pedro, tá na tela pra vocês dessa maneira aí, cara. Então usa meu código, me ajuda muito quando você recarrega G3 e usa meu código. Sr. Pedro, tá? É muito simples, é muito fácil. E uma dica que eu dou pra vocês, né, galera? Juntem o G3 de vocês, não compram passe de batalha. Na minha concepção também, nem participa do evento do dragão ali, cara. No caso, esse evento aqui, tá ligado? Não participem, porque, cara, não compensa. Assim, o único item que eu acho legal aí é o patch, mas eu já tenho. Então, pra mim, Sr. Pedro, não compensa. Os itens pixel, eu já tenho tudo. E o que compensa pra mim, no caso, seria a tesoura, tá bom? Tipo, a tesoura seria algo muito útil. Mas assim, não é que é útil, é porque é visual, né? Bonita. Mas agora, galera, sem sombra de dúvidas, o HP Sugas vai ser algo assim, mano, fantástico, né? Não só o HP Sugas vai vir a ir. A ir, a ir, tô caipira hoje. Tá, e literalmente, né? A gente cagou pros itens que vai vir aqui, né, cara? Vai vir um machado de lava, aparentemente. Esse patch aqui. E esse efeito de foguetinho, né, velho? Muito fera. Mas é isso, gente. Tô na ansiedade. Vai ter o evento. Não tem como eles falsificar isso aqui, cara. Não tem como, tá? Tipo, olha isso, cara. Eu tenho quase certeza que não tem como. Ó, quando ele clica no patch... Ficou olhando, ó. Ele vai clicar no patch, eu acho, agora. Vamos ver. Ah! Clica... Não clicou. Tá, ok. Mas, mano... Basicamente, gente, é isso, cara. Eu acho que não vai ser... Não vai ser clickbait, tá? Eu acho que realmente vai ter a parada. Vamos ver. Ó, ele vai clicar no patch agora, eu acho. Será que esse é o momento que ele clica no patch? Eu quero muito ver, cara. É, clicou no patch e é isso, tá ligado? Agora, eu não sei que, tipo assim, vamos supor. Se eu compro uma vez, já vem todos aqueles itens. Eu não sei como que vai funcionar. Eu não sei se é só dois mil e pouco, G3, que a gente vai gastar. Eu acho muito pouco, tá, galera? Já vou deixando, assim, claro pra vocês. Mas só a expectativa. Comenta aí o que vocês acham, cara. Será que vai vir já hoje o evento da HPSUGAS? Ou vai vir só o do dragão? E só esse aqui, né? Tô achando que vai vir esse evento e o do dragão. É os próximos que vai vir. Vai ser o da HPSUGAS, cara. Daqui uns oito dias, eu acho, tá, gente? É a minha opinião. Não sei. Vamos ver. E aí, galera? Começou aqui tal a partida e bora que bora. A galera tá falando que o PC voltou, mano. Não voltou não, velho. Começou do PC? Tá morta. Tá morta lá, velho. Deixa eu vir aqui. Vamos que vamos. Espero que a gente consiga ganhar. Tô jogando pelo emulador mesmo, né, galera? Tem que quebrar o galho por aqui mesmo, né, cara? E é isso, né, mano? Vamos que vamos ver o que vai dar aqui. Será que eu tenho gold? Olha, eu tenho gold. Tenho TNT. Ui, papai, tá online aqui, mano. Bora que bora. Vamos comprar as paradas aqui e sair ruxando. E eu espero que dê certo, né, mano? Espero que dê certo e bora que bora, cara. Nossa, velho. Ah, mano, nem compensa no amarelo, viu, gente? Nem compensa, mano. Nem compensa porque, tipo, já tô no emulador, tá ligado? Já vamos, né, ferrar tudo a parada aqui, né, meu amigo? Emulador já não é algo legal. Vamos que vamos. Mano, tô chorando, joga com o senhor Pedro. Pô, mas é nóis aí. Não chora não, mano. Não chora não, bicho. Chora, bora que bora, gente. Vamos que vamos. Pera aí. Ó, ó o que eu vou fazer. Pelo menos uma cama eu tenho que quebrar, cara. O legal é que eu tô achando inscrito que tá conseguindo me carregar no jogo, velho. Isso que é o legal, tá ligado? Ó, mano, quebrei uma cama e fiz que eu, parça. Que isso, senhor Pedro? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bora, 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 bora. Pera. Morri, morri, morri. Estou no emulador. Precisamos, gente, de muita gente aqui, cara. Precisamos rushar insanamente no Amarilos, tá ligado? Porque é o único jeito, né? A gente rushar no Amarelo e tentar ganhar essa partida aqui. Porque o Amarelo tá com obsidia na cama, velho. Meu Deus do céu. Gente, sobre o evento da HPSUGAS, cara, eu acho que tipo assim, velho, não sei se vem hoje, tá? Ou amanhã, não sei. Mas, velho, tá pra vir. O cara não ia meter esse louco, tá ligado? Fazer um mega de um fake, mano. Eu acho que não, sabe? Tipo... Não é possível. Não tem como fazer um fake daquele, tá ligado? Tá muito perfeito o vídeo, velho. O vídeo da pessoa tá muito perfeito. Não é muito perfeito mesmo. Então, às vezes, não é fake mesmo, sabe, galera? Às vezes, é real, cara. E usem meu código GSTAR, Sr. Pedro, tá? É muito importante, velho. Porque quando vocês gastam G-Cube e usam meu código, é sério, é fenomenal. Ajuda muito, sabe? Então, é basicamente isso. O cara ali tá super OP. Diamante, né? Eu vou até colocar aqui pra galera defender a cama, porque a parada agora vai ficar tensa. Muito tensa, né, cara? Muito, muito, muito. Peraí, tive que explodir. Puts, peraí, peraí. Bora, vamos, 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 vamos. Ah, tentei fazer alguma coisa, mas não deu certo. O Budima tá me caçando. Matei o Sr. Pedro, oh my God. É, mano, todo mundo mata, velho. Infelizmente, todo mundo mata, mano. Nessa versão aqui, não tem um que não me mate, né, galera? E o pior é que os caras ficam tentando formar kill em mim, gente. É todo o emulador. Ah, cara, parece que é o Block Mangou que me segura, tá ligado? Tipo, acho que eles falam assim, pô, vamos botar esse maluco na versão do emulador. E aí, tipo, a gente ferra um pouco ele, tá ligado? Ah, velho, que raiva. Bora, 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 Bill. Bora, Bill. Bora, fi do Bill. Bora todo mundo Bill. É tudo Bill, bro. Peraí, bro. Toma. Boa. Derrubei. Derrubei. Todo mundo pro Voidah. Peraí. Boa. Boa. Matei um? Matei um ainda, eu achei, hein? Acho que eu matei alguém, cara. Eu não, não sei. Pô, tô pedindo aqui pro meu time atacar os inimigos, tá ligado, mano? A galera não tá atacando, velho. Tipo, tá deixando o bagulho acontecer. Os caras vão quebrar nossa cama, pai. Escuta o que eu tô falando pra vocês, mano. Escuta. Tá? Escuta. Escuta o que eu tô falando. Os caras vão quebrar nossa cama. Bora, gente. Calma. Não, pior que os caras tá ficando com diamante, velho. Tô aqui, cara. Tô tentando, gente. Tô tentando, tá ligado? Vamos que vamos, mano. Peraí. Deixa eu vir pra cá. Obviamente que eu não vou conseguir quebrar, né? Não tenho nada de item. Então bora. Pera. Ah. Não dá, cara. Não dá. Gente, não dá. Mano, o pior de tudo é que os caras do Amarillos aqui, velho, tá tipo me focando muito, tá ligado? Tipo, eles me veem, eles querem me matar. Ah, tipo, sabe aqueles caras que gostam de ficar falando, eu farmei o senhor pedra? É tipo isso, mano. Os caras tá lá na ilha deles. Eles me veem no meio, eles vêm atrás de mim, velho. Vem. Vem. Ah, ele veio. Ele veio. Alguém veio. Alguém veio. Tá. Beleza. Pelo menos isso. Meu time consegue quebrar lá a cama deles, eu acho, cara. Vai lá, time. Quebra. Quebrou. Boa. Eu servi como cobaia. Ah, moleque. Eu servi como cobaia, pai. Meu time foi esperto. Nessa aí, meu time foi zica, mano. Cê é louca? Mano, GG Nelson, bro. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, tem um cara aqui, ó. Pera aí. Vamos vir aqui, ó. Ó, vamos botar aqui pro meu time rushar. Mano, sendo carregado, obviamente. Mas dane-se. Dane-se. Os caras do amarelo queriam me focar tanto que não conseguiram, tipo, proteger a própria cama. Sabe? Tipo, isso é ridículo, velho. Isso é ridículo. Os caras estavam mais preocupados em me matar do que, tipo, jogar o jogo, sabe? Infelizmente, morre, né? A casa cai do amarelinho ali, né, velho? Pera aí. Boa. Boa, boa. Pera. Vamos, gente. Vamos, gente. Boa. Pera. Calma. Ah! Tentando jogar bola de fogo lá, mas é difícil, velho. Ah, que raiva, mano. Tá, pera aí. Eu vou fazer o seguinte, ele tá falando os stick, eles não têm stick. Tá. Beleza. Mas o que que tem que eles não têm stick? Tipo, não tem sentido. Tá ligado? Tipo, não tem sentido. Você vai usar TNT contra mim, bro? Ahá! Então usa. Usa TNT contra mim. Vamos lá. Boa. Boa. Eu uso. Toma. Vai. Imagina certa. Imagina, velho. Imagina. Menos uma TNT então ali, né, mano? Porque o cara, tipo, perdeu a TNT dele contra a gente, sabe? Ah, falou que eles não têm parapente. Ah. Então isso é uma boa, gente. É uma boa. Eles não têm parapente é muito bom. Aqui é assim, galera. No modo aqui do emulador, a gente tem que, tipo, vencer de qualquer maneira, sabe? Usar de tudo e fazer de tudo aqui pra conseguir vencer a partida, mano. Vamos lá, gente. Pera aí. Vamos. Calma. Nossa, velho. Sorte desse maluco, velho, que eu tô no emulador, pai. Eu juro, velho. Juro por Deus, mano. A sorte desse cara. Boa. Joguei. Joguei bloco. Bugou tudo, velho. Caraca. Falta um. Falta um, moleque. Mano, falta um playerzinho. E tá aqui. Tá aqui. Gente. Gente. Pera. Pera. Pera aí. Gente. Gente. Leita quente. Gente. Gente. Não. Ele vai me matar. Ah, ele vai. Pera. Pera. Ele vai me focar. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Pera aí. Mano. Calma. Não. Não. Ah, vem. Ah, vamos assistir. Vamos assistir, cara. Vamos assistir. Pô, mano. Perdi, né? Meu time me abandonou ali, cara. Mas tá, tudo bem. Pelo menos o Page Live aqui. Gordar umas paradas aqui. Mano. Ah, velho. Que raiva, velho. Meu time devia ter vindo, mano. Tipo, se meu time tivesse vindo, era GG, galera. O cara falou que noob. Mano, eu estou no emulador, galera. Estou no emulador. Não estou jogando numa versão que eu sei jogar, tá ligado? É... A galera não entende isso, mano. Ó, a treta tá rolando aqui, mano. A treta tá insana aqui. Vamos ver quem que vai ganhar. Ah, meu time é o time do amarelo, mano. Tem chance do amarelo vencer. Obviamente, tá ligado? Mas vamos ver, né, mano? Olha isso. O cara tá dominado pelo Null, velho. Que isso? Meu Deus. Ixi, é um contra um. Boa, ganhamos. GG, galera. Vitória pra mim, mano. Morri 15 vezes e fiz uma kill, gente. Vocês tem noção como que é o emulador.